Oi gente, tudo bem com vocês? Minha pergunta hoje pra vocês é, você sofre com o intestino preso? Então assiste esse vídeo até o final que eu vou dar 4 dicas incríveis pra você amenizar esse problema, hein? Finalzinho do vídeo tem 3 receitinhas mágicas pro seu intestino voltar a funcionar hoje mesmo. Mas antes você já sabe, né? Deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e não esquece de compartilhar esse vídeo com a galera, hein? Quem tem prisão de ventre não sofre apenas com a dificuldade de fazer as necessidades fisiológicas. Mas quando o corpo não consegue eliminar regularmente as fezes, algumas toxinas acabam se acumulando dentro do organismo, podendo causar prejuízos à sua saúde. Mas o intestino preguiçoso pode ser consertado com algumas pequenas mudanças na sua dieta. Certos alimentos são verdadeiros aliados na hora de combater a prisão de ventre. Primeira dica, mantenha-se hidratado. E gente, a ingestão adequada de água é a primeira coisa que precisa ser corrigida. Quando o alimento digerido chega ao intestino grosso, é lá que ocorre a formação do bolo fecal. Durante todo o trajeto, os dejetos absorvem líquidos. E são esses líquidos que ajudam os músculos do intestino a empurrar esse bolo até o ânus. Mas gente, se o intestino tá ressecado, as fezes também ficam ressecadas. E aí fica muito mais difícil das fezes ásperas passarem por esse trajeto. E isso dificulta muito a eliminação de fezes. Então, a primeira coisa que você precisa corrigir é a ingestão de água. Ingira no mínimo 2,5 litros de água por dia em momentos espaçados. Não adianta querer beber tudo de uma vez. É preciso dividir ao longo do dia a quantidade de água que você ingere, tá bom? Outra dica bacana é você tomar um copo com água logo ao acordar, ainda em jejum, né? Antes do café da manhã. Esse copo com água é importante pra começar a estimular a motilidade do intestino, hein? Segunda dica. Você precisa aumentar a ingestão de fibras. Gente, as fibras possuem papel fundamental no bom funcionamento do trânsito intestinal. As fibras estão presentes em frutas vegetais e em cereais integrais, principalmente na aveia. Consumir aveia diariamente ajuda bastante o seu intestino a funcionar corretamente. Quando as fibras entram em contato com a água, elas têm um efeito esponja. Elas sugam o líquido e agem como um gel. E esse gel faz com que as fezes ficam mais amolecidas, o que facilita a passagem delas pelo trânsito intestinal. E outra coisa bacana das fibras é que elas não são totalmente digeridas pelo organismo. E ao passarem pelo sistema gastrointestinal, carregam consigo toxinas e outros agentes nocivos, ajudando na sua eliminação. Mas você não pode esquecer de beber água. Se você come muita fibra e não bebe água, o efeito vai ser justamente o contrário. Se você não está adequadamente hidratado, as fibras vão prender ainda mais o seu intestino. Lembra que eu disse que as fibras funcionam como esponjas? Elas tiram toda a água do ambiente. E se você não está bem hidratado, elas vão ressecar ainda mais o bolo fecal. Dificultando a saída desse bolo pelo ânus, podendo até causar dor na hora da evacuação. Terceira dica, hein? Não perca o momento do reflexo gastrocólico. E o que é isso, pelo amor de Deus? Gente, isso é apenas o aumento do movimento muscular no trato gastrointestinal, quando você coloca comida no estômago vazio. Resumindo, é quando você começa a sentir vontade de fazer cocô. Na prática, funciona assim. Geralmente, você tem um horário específico que você faz o número 2, né? E aí, se essa vontade vem e você não vai no banheiro fazer, já era. Você perdeu esse momento. Você perdeu o reflexo que o organismo te deu. E aí, você acaba perdendo a oportunidade porque você inventou de fazer outra coisa. E aí, também, tem as pessoas que sempre fazem no mesmo horário, mas que um belo dia, a vontade de fazer não vem. E aí, qual é o problema? A pessoa não tem paciência de sentar lá no vaso e esperar o cocô sair. Tem gente que senta 10 segundos, aí o cocô não saiu, a pessoa sai correndo. Gente, precisa ter paciência. Você precisa sentar, ficar numa posição confortável, relaxar e esperar sair. Você precisa insistir. Até porque um dia que você fica constipado, já é suficiente para causar grande desconforto abdominal. Você provavelmente vai sentir cólica, vai sentir dor abdominal, vai ficar com muitos gases. Então, senta lá no vaso e insiste um pouquinho, hein? Paciência. Bora lá para a quarta dica? Comece a usar probióticos. Gente, os probióticos auxiliam no reflorestamento da microbiota. Eles ajudam a aumentar a quantidade de bactérias boas que tem no seu intestino, mudando a composição dessa microbiota para melhor. Então, o uso frequente de probióticos pode ser muito eficaz no tratamento da constipação intestinal. A gente já tem diversos estudos mostrando os benefícios do uso regular de probióticos, viu? Ó, os probióticos aumentam a frequência de evacuação, melhora a consistência das fezes, reduz dores abdominais, reduz dores ao evacuar e diminui a flatulência. E onde você encontra probiótico? No iogurte natural, no queijo curado, no kefir, na kombucha. Hoje também a gente já pode comprar em farmácias ou mandar manipular os probióticos em cápsulas, o que facilita muito a sua vida. Porque dessa forma você pode até levar numa viagem. Inclusive em viagens é muito comum a gente ter prisão de ventre. Por quê? Por causa da mudança da rotina. Então mesmo que seja um pouquinho difícil, é importante você pensar em consumir muitas fibras durante a viagem, levar um probiótico manipulado e beber muita água. E agora eu vou ensinar pra vocês três receitinhas milagrosas pra botar esse intestino pra funcionar hoje mesmo, hein? Receitinha número um. Pega um copo, enche de água até a metade, acrescenta duas ameixas secas dentro dessa água, acrescenta também uma colher de sopa de linhaça, põe dentro do copo. Pega esse copinho, faz essa preparação à noite, pega esse copinho e põe na geladeira. Na manhã seguinte você bate no liquidificador ou no mixer e ingere assim que acordar ainda em jejum. É tiro e queda, gente! Segunda receitinha, hein? Pega aquele copinho de iogurte natural, acrescenta uma colherzinha de sopa de semente de linhaça, espera uns 15 minutinhos pra semente dar uma hidratada e depois é só se deliciar. Terceira receitinha, tome duas vezes por dia chá de alcaçuz. Gente, o chá de alcaçuz é um poderoso laxativo. Ele melhora o sistema digestivo e incentiva a evacuação. Só toma cuidado com a dose, hein? Não vale exagerar. O ideal é você tomar até dois chás ao longo do dia durante o período que você estiver muito constipado. Você não deveria tomar isso para sempre, tá bom? Essas foram as minhas dicas hoje pra vocês, hein? Espero que vocês tenham gostado e espero ajudar vocês a se sentirem mais livres, leves e soltos. Beijão e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!